Boa! Aplausos Boa noite. Vamos ver se ele fizer a guarda fechada não, né, cara? Vamos ver se ele fizer a guarda fechada, viu, né, cara? Vamos ver se ele fizer a guarda fechada. 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 Olha se ele fizer a guarda fechada. Traz na guarda fechadaへu. Não tem que evitar, não. Tem que ir de uma vez. Bora! Tem três minutos, Julio. Volta três, professor. Vamos? Amanhã é o Eduardo. Dois de nele aqui. Está acabando. Aí tá bom pra ele. Dois de nele. Chapada ele. Entrou. Deu dois. Marcos. Marcos. Marcos, entrou lá muito forte. E não puxa sem a sua. Aê! Aê! Gira Marcos. Tira a mão agora, Marcos. Tira a mão agora. Dois de nele. Entendeu? Puxa. Agora puxa tudo o quê? Aê! Aê! Bora! Mais! Passou! Pessoal! Foi! Deixa eu voltar lá. Aê! Aê! Vai! Pelo meio! Pulei! 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 Marcos! Pulei! 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 Vai, vai! Marcos, a senhora pegou essa cola! Isso! Aí vão trabalhar ela. Acabou daqui, ó. Não volte essa pegada dele, tá tranquilo. Um minuto, você tá bem. Faltou um minuto, irmão. Você é campeão, irmão. Vamos passar aqui através. Vai, vai, vai! Se ele mexe, você passa. Se ele mexe, você passa, legal. Ele mexe, você mexe. Aí, não. Tá certo. Marcos, tem que trabalhar. Ele mexe, você mexe, Marcos. Junta o pé. Você mexe. Vinta segundos, moleque. Vinta segundos. Marcos, ele mexe, você mexe. Marcos, você mexe, Marcos. Lute. Lute. Não deixe o gancho da telarita entrar. Vinta segundos. Vinta segundos. Vinta segundos. VINCE! Sele Vinta segundos. Vinta segundos. Aplausos